VH e Alexandre, Hugo e Guilherme, Vivo Niche, também Martelo batido, com tudo indefinido Sua mala tava cheia sim, pra matar essa saudade aqui Culpa do destino, ou dos envolvidos Olhando esses cenários sim, já desisti de desistir Só de pensar que a TV não vai mais assistir a gente Eu fico doente A solidão já deu ideia que na minha vida Cê vai ser ausência, mas presente Enquanto a gente não voltar Eu fico nesse loop infinito Amando e repetindo Chora, bebe, quer você aqui de volta Chora, bebe, quer você aqui de volta Chora Enquanto a gente não voltar Eu fico nesse loop infinito Amando e repetindo Chora, bebe, quer você aqui de volta Chora, bebe, quer você aqui de volta Chora Só de pensar que a TV não vai mais assistir a gente Eu fico doente A solidão já deu ideia que na minha vida Cê vai ser a ausência mais presente Enquanto a gente não voltar Eu fico nesse loop infinito Amando e repetindo Chora, bebe, quer você aqui de volta Chora, bebe, quer você aqui de volta Chora Enquanto a gente não voltar Eu fico nesse loop infinito Amando e repetindo Chora, bebe, quer você aqui de volta Chora, bebe, quer você aqui de volta Chora Enquanto a gente não voltar Eu fico nesse loop infinito Amando e repetindo Chora, bebe, quer você aqui de volta Chora Enquanto a gente não voltar Eu fico nesse loop infinito Amando e repetindo Chora, bebe, quer você aqui de volta Chora, bebe, quer você aqui de volta Chora, bebe, quer você aqui de volta Obrigado 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 Guilherme Ave Maria Obrigado 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 Obrigado